Era uma preta cor de chumbo das roda amarela De biking dois escape descendo na favela Por onde passa chama atenção de todas elas Neguinho se morde ao veenoge na visera Destron que canto mais que o Megatron Neguinho enrola um cabo esse é o verdadeiro dom Puxou curto e raspou no rondão Com a VT na bota não arruma não dá não Cruzando fronteiras de hornetão Barulhando na mar com o som do paredão De copão cheio de chave ando nos cortam Neguinho sonhando conquistou o seu torpedão Preto de Versace ou Iarmane Na praia atira de giri na garupa as mais gato Tô no burro e da frata Nem playboy me supera e as patas sempre se amarram Preto de Versace ou Iarmane Na praia atira de giri na garupa as mais gato Tô no burro e da frata Nem playboy me supera e as patas sempre se amarram Era uma preta cor de chumbo das roda amarela De Baking e dois escape descendo na favela Por onde passa chama atenção de todas elas Neguinho se morde ao veenoge na visera Deus tronco e canto mais que o Megatron Neguinho enrolou o cabo esse é o verdadeiro dom Puxou curto e raspou no rondão Com a VT na bota não arruma não dá não Cruzando fronteira de ronetão Barulhando na marcona o som do paredão De copão cheio de chavando nos cortam Neguinho sonhado conquistou o seu torpedão Preto de Versace ou Iarmane Na praia atira de giri na garupa as mais gato Tô no burro e da frata Nem playboy me supera e as patas sempre se amarram Preto de Versace ou Iarmane Na praia atira de giri na garupa as mais gato Tô no burro e da frata Nem playboy me supera e as patas sempre se amarram Tchau